Música Respeitável público, atenção, atenção, vem chegando o sexto encontro de Palhaços da Cochilha. Música O encontro de Palhaços da Cochilha é um evento artístico promovido pela Universidade Federal de Santa Maria que traz como tema principal o estudo da palhaçaria. Então a gente sempre tem por costume dentro desse evento trazer espetáculos, oficinas e debates em torno desse tema. Em meio ao riso, um momento de homenagem. A professora Rosane Cardoso, que faleceu em 2007, foi precursora na década de 90 no estudo da palhaçaria na UFSM. Ela abriu as portas para que outros palhaços pudessem estudar a arte de dar risada. E muitos dos seus ex-alunos hoje estão em outras universidades desenvolvendo esse trabalho. Com certeza a gente é pioneira e uma das únicas universidades no Brasil que promove um evento de palhaça. Mas o encontro não ficou centralizado na universidade. Entre espetáculos, oficinas e debates, cinco bairros da cidade foram visitados e sete escolas foram atendidas. Afinal, o que seria de um palhaço sem um público para alegrar? Acompanhamos a oficina desenvolvida pela Lisiana, do projeto Circo e Criança, no Centro Social Marista Santa Marta. A gente estuda a metodologia do circo social nesse projeto. Então, por isso que a gente está nesse espaço que abrange a comunidade. E hoje a gente trouxe, a proposta era trazer coisas de bambolê, trazer coisas circenses como acrobacias. E foi muito interessante, muito legal. As crianças participaram muito, gostaram muito das atividades. Elas já têm algumas atividades que elas fazem aqui no centro. Então, foi bem tranquilo, bem bonito. A professora Marcele é formada em artes cênicas na UFSM. Ela acredita na importância dessas atividades para o autoconhecimento dos seus alunos e a formação de cidadãos mais conscientes. Eu penso que a arte, ela deveria sim estar na escola diariamente ou pelo menos uma ou duas vezes na semana. Porque além de trabalhar a questão do corpo, ela faz com que a gente se coloque no lugar do outro. Tanto no trabalho de cenas, de improvisação, isso faz com que a gente viva outras experiências. Assim a gente pode se tornar mais sensível ao ouvir situações e ao ver situações acontecendo. E essa oficina é uma construção com a oficina de teatro, para onde os nossos atendidos podem apresentar o que eles aprendem e o pessoal que vem de fora somar ainda mais com o trabalho que já é oferecido. Eles veem um outro lado das coisas. A realidade deles é bastante dura, muitas vezes, né? Na grande maioria, nós atendemos crianças em situação de vulnerabilidade. E a arte, ela soma, né? E ela dá uma perspectiva de mudança muito grande. Vocês querem aparecer na TV Campos? Sim! Tá, e eu quero saber o que vocês acharam da prof de vocês? Bem legal! Não, bem legal, pouco legal ou bem legal? Sim! E a oficina, vocês gostaram? Sim! Querem que ela volte? Sim! Dê uma salva de palmas para ela! E, para completar os aplausos, a escola recebeu ainda o espetáculo Palhaverso, com a companhia Claucando, que prendeu, ainda mais, a atenção dos baixinhos. Além das oficinas e espetáculos, o encontro que aconteceu dos dias 4 a 7 de setembro, promoveu outras atividades de extensão, como o lançamento da quarta edição da revista Palhaçaria Feminina, a única revista do Brasil sobre a temática. Quando eu comecei a articular a revista, a pensar na revista, foi justamente para criar um espaço de registro desse trabalho, que já vinha sendo realizado no Brasil e no mundo, contribuir, de alguma forma, para esse movimento crescente da palhaçaria feminina. A gente tem carência de referências femininas na palhaçaria. Se a gente for buscar referência masculina, a gente vai encontrar grandes clássicos que são referências para o nosso trabalho. Mas a gente ainda carece de referência feminina. Hoje, a gente já consegue ter. E a revista é uma das referências. A primeira, a segunda e a terceira edição já estão esgotadas. E nós estamos pensando agora em fazer uma versão online e também disponibilizar através do blog. E essa palhaçada toda, seja através do debate, do espetáculo ou das oficinas, carrega a mesma mensagem. Muito riso e felicidade.